O cabeleireiro que estava desaparecido desde a véspera de Natal foi encontrado amordaçado e com sinais de estrangulamento dentro de um salão de beleza na zona oeste de Manaus. Para a família era difícil acreditar. Todo mundo gostava dele aqui no bairro, ele não era uma pessoa ruim, todo mundo, os amigos dele sabem, conhecem ele, os amigos próximos, sabem que ele era uma pessoa que não tinha maldade. O cabeleireiro Eudes Oliveira Souza saiu de casa na noite do último sábado para comemorar o Natal com amigos. Mas o que era para ser uma confraternização natalina terminou em tragédia. Na noite desta segunda-feira, Eudes foi encontrado morto com marcas de violência. O corpo do cabeleireiro foi encontrado pelos familiares em cima de um colchão aqui no salão de beleza dele. Segundo a polícia civil, Eudes foi encontrado amordaçado e com sinais de estrangulamento. Dinheiro e o celular de Eudes foram levados, o que levanta a suspeita de latrocínio, o roubo seguido de morte. Nesse dia ele trabalhou muito para conquistar o dinheiro dele, que na época de final de ano agora, em salão de beleza é lotado. Aí talvez essa pessoa imaginasse que ele estava com dinheiro e aproveitou e roubou ele. Para a família, Eudes foi assassinado por alguém conhecido dele, já que no salão não haviam sinais de arrombamento. O Réveillon em Manaus deve reunir mais de 270 mil pessoas em toda a capital. E hoje foi divulgado o plano de segurança. 2.300 pessoas vão trabalhar nas festas de Réveillon em Manaus. O esquema de segurança vai ser o mesmo usado durante a Copa do Mundo e a Olimpíada. É uma operação típica de grandes eventos, é uma operação integrada, em que cada parcela, cada órgão que serve a sociedade nesses momentos, vai emprestar os seus recursos para que a gente possa uni-los de maneira integrada. Vamos estar utilizando o nosso centro integrado de comando e controle móvel, toda a potencialidade de radiocomunicação, internet e os tablets, inclusive, que também estarão sendo utilizados para transmissão de algumas imagens. A radiocomunicação permite o acesso à informação das pessoas que estarão trabalhando no terreno com seus representantes aqui na nossa base. Só policiais militares vão ser 2 mil nos quatro locais de festas. Ponta Negra, Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, Orla do Amarelinho, no Educandos e no Viver Melhor, na Zona Norte de Manaus. Dizer que a Polícia Militar está preparada para os quatro pontos de evento, não esquecendo do perímetro de segurança, onde nós ainda estaremos mantendo cerca de 700 policiais no segundo turno e 630 policiais no primeiro turno. Na Ponta Negra, que deve receber o maior número de pessoas, mais de 200 mil, um esquema especial de trânsito será montado. E mais ônibus do transporte público vão ser oferecidos para aquela área. Nós recomendamos, principalmente para quem vai em direção a Ponta Negra, que vai para as festividades, para ouvir a queima de fogos, que cheguem cedo, que vá de transporte coletivo, que utilize o táxi, para que você possa chegar com segurança e tranquilidade na área da Ponta Negra. 270 mil pessoas são esperadas nos quatro locais de festas na noite deste sábado para domingo. Ano passado a gente esteve aproximadamente, juntando os três pontos, em torno de 200 mil pessoas, e este ano a nossa expectativa é ter mais de 270 mil pessoas. A gente tem atrações muito fortes, como Israel Novaes, Rabo de Vaca, além das atrações locais, como Zezinho Correia, Márcia Siqueira, entre tantas outras, que são a cena local da cidade de Manaus. Em Santos, a gente volta a falar da chuva. Revoltados moradores do Nova Vitória fecham a principal avenida do bairro e casas são arrastadas no Japiim, zona sul de Manaus. A gente volta já! Legenda Adriana Zanotto